Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pra você que me conhece e pra você que ainda não me conhece Galera, eu sou a Eve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Estar Com Você, que é um dos sedrumas mais incríveis que eu já vi na minha vida E se você não acredita em mim, continue nesse vídeo sem enrolação Estou logo a vinheta Estar Com Você é um drama de produção chinesa Que tem cerca de 24 episódios com 50 minutos de duração 50, 45 minutos de duração cada um E gente, se você acha que esse número, que só porque ele é um sedrum, ele vai ser ruim Você precisa ver esse drama pra parar com esse seu preconceito De falar que ser drama é ruim Porque existem sim sedrumas extraordinários Só que você não é inscrito aqui no canal e não sabe Tá vendo? Você tá perdendo a indicação de sedrumas, de que drama, de tailandrama Porque você não é inscrito aqui no canal Aí você sai falando que não existe drama ruim porque você não é inscrito aí, tá vendo? Mas se você não acredita em mim, eu vou falar pra você a sinopse deste drama aqui Então olha só Um sedrum universitário que conta o romance entre um professor lindo demais e uma aluna que o persegue Fortes emoções e surtos além da sua garganta te esperam neste sedrum apaixonante e perfeito Menina, se você... Pera aqui, meu Deus, eu tô até coçando de... Eu tô ficando estressada Olha só Se você é do tipo de pessoa que tá procurando um sedrum com tema universitário Entre um professor e uma aluna que vai além, entendeu? Que vai além e que tem uns... Que você gosta lá? Você tem que assistir Star com você Porque ele vai te impressionar Tanto quanto me impressionou Agora falando sério Não tem muita gente aí que fala que os sedrumas não são bons Mas galera, vocês precisam parar com esse preconceito Ok? Não tem só drama coreano, drama japonês ou drama tailandês Tem dramas chinês E são muito bons Claro que não tem tanta pegação quanto os outros Mas esse daqui tem, hein, minha irmã? Esse tem mais pegação que você fica... Meu Deus do céu Alegria vem pela manhã A Dora Meira sofreu a noite toda Mas Alegria vem no último episódio Não, amiga Este drama aqui já começa te deixando... Menina, assiste Assiste este ser drama E depois você volta aqui e me agradece Porque você realmente vai amar esse drama como eu amei É sério Se você gosta de um drama que fale sobre animais Que fale sobre quadrinhos Que fale sobre romance universitário Que seja um ser drama Você tem que assistir esse ser drama Eu mesma vi esse ser drama aqui cinco vezes E tô querendo ver a sexta E chorei e surtei do mesmo jeito todas as seis vezes Então realmente vale a pena E é um drama que eu indico várias e várias vezes Porque eu já assisti muitas vezes E vou assistir de novo Enfim Mas aí, Evelyn Qual é o melhor episódio deste drama? Vou contar até três Um Dois E três Galera, sem dúvida nenhuma Um dos melhores episódios deste drama E que foi porque eu comecei a ver este drama Inclusive É esse daqui Que é quando o professor beija a aluna na sala de aula Só que ninguém vê Entendeu? Só que acontece um negócio Que você não imagina Não é Não é Menina Aí você fala Não, Evelyn Mas é porque É porque Esses dramas Esse negócio Eles fazem Eles mostram essa cena aí Mas tem essa cena Não é não Minha 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 Não é não Tem várias cenas como essa E que você vai Vai Olha Deus Deixa eu beber a minha água É que vocês não tem noção Como esse drama É Enfim O caso aqui, gente É que este drama É realmente extraordinário E chegou Essa hora tão amada Por vocês Por mim Por todo mundo Mas por mim mesmo Porque eu gosto muito de falar sobre essa parte Que é sobre o autor mais bonito deste drama Então assim, gente Eu não vou nem contar Até três Porque eu quero muito Que vocês saibam O que é que esse cara É incrível E sim, galera Não podia ser outro Ele é inteligente Ele é bonito Ele é estiloso Ele é educado Ele é rico E ele tem um pouco de fé Que frieza Claro, galera Não podia ser outro Que é o nosso lindo e maravilhoso Professor Jian Shi Esse daqui Foi o primeiro crush Que eu tive Em um drama Claro Que o Que eu realmente Eu apaixonei Foi o Jayu De Never Tell Você não viu Esse vídeo vai estar aqui Você tem que assistir Inclusive Mas Esse daqui Foi o primeiro crush Que eu tive Que eu pude olhar E falar assim Caraca, mano Que cara bonito Sabe aquela parte Você tá vendo o drama Você fica assim Eita, poxa Entendeu? Foi ele Porque ele É incrível Claro que não é o idol Que eu tenho crush Porque eu acho Que ele nem é idol Porque o idol Que eu tenho crush Ele é lindo Ele é inteligente Ele é educado Ele é meio retardado Ele grita assim Tem uma risada Muito alta Assim Mas ele é lindo Mas ele é lindo Do jeito que ele é Entendeu? Ele é minha pessoa Extraordinária No mundo inteiro Se eu estiver vendo Saranguel Enfim O caso aqui Gente É esse cara aqui Ele é realmente O ator mais lindo Deste drama Inclusive Não sei se você percebeu Mas todos os atores Eu acho que são lindos Mas esse daqui Tem uma beleza Que você olha pra ele E você não consegue Parar de ver Você quer ver ele Mais ainda Entendeu? Porque ele é muito lindo Não tem como você ver E não querer ver ele Entendeu? Inclusive Os motivos pelos quais Eu voltei a ver esse drama Várias vezes Foi por causa dele Inclusive Eu acho que o nome dele Não devia ser nem esse Devia ser Pedaço de Mal Caminho Então Deveria ser Ator Total Vulgo Pedaço de Mal Caminho Porque ele Ele Leva você Pro caminho todo Entendeu? Se bem que ele Se bem Que ele Esse daqui Ele não é nem o pedaço Entendeu? Ele é o caminho todo Ele leva você E você Opa Enfim Mas é gente Será que vai ter Segunda temporada Deste drama Extraordinário? Infelizmente Não vai ter Segunda temporada Eu acho isso Uma pilantragem Porque deveria Assim ter A segunda temporada Porque é um dos dramas Mais incríveis Que eu já vi E merece Sem ter Segunda temporada Mas eu acho Que não vai ter A segunda temporada Porque a primeira temporada Meio que Fechou todas As amarras soltas Então Eu Por isso que eu acho Que não vai ter Mas eu acho Que deveria Então tipo assim Eu entendo Mas eu não quero entender Entendeu? Sobre isso Se você é o tipo Se você é o tipo de pessoa Que é ligada No C-dramas E que procura Um drama Com produção chinesa Que tenha Um tema De romance universitário Entre um professor frio Mais inteligente Rico, bonito, maravilhoso Talentoso Ô Deus E uma estudante Que é completamente Apaixonada por ele Você precisa assistir E estar com você Querida Você não vai se arrepender Eu só falo isso E você aí Você assistiu Estar com você Não assistiu Estar com você Você viu esse review Aqui inteiro E não se inscreveu Não comentou Não me seguiu Nas minhas redes Assim Eu me senti um pouco Ofendida Entendeu? Não vou nem falar Mas eu me senti um pouco Ofendida É isso que eu acho Enfim É isso galera Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado Dessa indicação Que eu fiz pra vocês Porque realmente Eu gosto de um drama Extraordinário E espero muito Que vocês tenham amado também Assim como eu Amei gravar pra vocês Me diverti bastante também E é isso galera Um beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau tchau